Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Milor Arada, tenho completo 80 anos, mas me sinto bastante jovem por ter sido nomeado presidente da comissão organizadora do evento Centenário da Imigração Japonesa em Suzano e também ao cinquentenário da assinatura do acordo Cidades Irmãs entre Comate e Suzano. E a gente percorreu algumas famílias, dezenas de famílias, conversando, sabendo da história de cada um. Vocês conferem agora um vídeo documental que ficará exposto no site da Prefeitura Municipal de Suzano. Inicialmente, vamos começar pelos meus avós. Dirigiram para a cidade do interior, chamada Tietê, aqui no estado de São Paulo. Foi o que eu ouvi dos meus pais, essa história. Ali as famílias, depois de um tempo, houve o casamento, acho que na própria cidade, para depois os meus pais virem para São Paulo, capital São Paulo. Foi onde eu nasci, em 1942. E eu, com dois ou três anos, meus pais vieram para Suzano. E aqui ficamos até hoje, até hoje. E, naturalmente, eu, sem fugir da regra, também vivi um bom tempo na agricultura. Para encerrar, eu gostaria de fazer o seguinte, eu queria passar uma mensagem para os nossos futuros, para as nossas futuras gerações, para que eles mantenham a chama cultural acesa por bastante tempo e levando para os futuros jovens conhecimentos, tradições, costumes. E aí E aí E aí E aí E aí